A figura descreve o movimento de um robô, e aí partindo de A, ele sistematicamente avança 2 metros e gira 45 metros para a esquerda. Quando esse robô retornar ao ponto A, a trajetória percorrida terá sido... Então vamos lá, ó, esse aqui é o ponto A, né? Ele não deu aí no desenho, mas esse é o ponto A. Andou 2 metros, virou, aí é 45 graus, e andou mais 2 metros. Virou 45 graus, andou mais 2 metros. Então, ele está andando 2 metros, virando 45, andando 2 metros, virando 45, e ele sempre vai andar 2 metros. Se ele sempre vai andar 2 metros, né? Esse 2 metros, ele é o lado desse polígono, né? Quando ele voltar lá para o ponto A, esses aqui são os lados. Se todos os lados são congruentes, eu vou formar aí um polígono regular. E esse 45, né? Se você prestou atenção, ele é o ângulo externo desse polígono, né? Que eu ainda não sei quantos lados tem, mas ele é o ângulo externo. Então, o ângulo externo dele é 45 graus. Como a gente sabe, né? Ou deveria saber, que a soma dos ângulos externos, né? A soma de todos os ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360, eu vou usar isso daí para a gente descobrir o valor de um deles. Como ele é um polígono regular, todos os ângulos externos vão ser iguais. Então, para eu saber o valor de um dos ângulos externos, é só eu pegar a soma de todos eles, que é 360, e dividir por quantos são, certo? Já que todos são iguais. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma equaçãozinha, que a gente consegue descobrir o valor de N aqui, porque o ângulo externo é 45. A soma dos ângulos externos é 360. E eu vou dividir por N. Então, se eu aí multiplicar cruzado, eu vou ter 360 dividido por 45, que vai dar 8. Então, esse polígono tem 8 lados e é regular. Então, ele é um octógono regular, letra C de Cláudio. Então, se eu aí multiplicar cruzado, eu vou dividir por N.